O Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas acaba de lançar um livro que mostra como eram os atos governamentais antes da criação do Diário Oficial, em 1912. A obra foi publicada graças a um convênio firmado com o Gabinete Civil e que já publicou nove livros nos últimos quatro anos. O repórter Max Cavalcante traz agora outras informações sobre essa nova publicação. Max. Já são nove publicações em quatro anos. A parceria do Gabinete Civil do Estado com o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas agora está ganhando mais um filho. Esse livro aqui que a gente está vendo em primeira mão acabou de ser lançado, Atos Governamentais Anteriores à Criação do Diário Oficial. E a gente vai conversar com o Jaime de Altavilla, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Qual a importância, principalmente, não só de todas, mas dessa publicação nova aqui? A importância dessa publicação, em particular, se refere ao seguinte. No passado, antes da criação do Diário Oficial por Euclides e Iramalta, Os atos, as falas, as mensagens governamentais, todas elas eram publicadas em gráficas de Salvador e Recife. Ou então ficava no anonimato, quando então o Estado resolveu contratar os jornais particulares. Esses jornais eram contratados para um certo e determinado período, período este em que eles eram obrigados a divulgar os atos governamentais. Acontecia sempre que, quando havia alguma discordância político-partidária dos dirigentes dessas empresas jornalísticas, havia suspensão, havia rescisão do contrato e passava para outro jornal. Foi aí que Euclides e Iramalta se lembrou de comprar um desses jornais antigos, que estava em falência, comprou, remodelou e fez a imprensa oficial, criou a imprensa oficial a partir de 1912. E aí será que algumas coisas, algumas dessas publicações ficaram esquecidas ou deu para conseguir tudo? A dificuldade nossa, justamente, é o manuseio dessas coleções de jornais antigos, que é uma maior parte deles, o acesso do consulente está muito restrito, porque o tempo desgastou completamente quase todas as coleções. Nós vamos partir no segundo volume para a coleção do Gutenberg. Agora, nesse primeiro volume, está o Gutenberg e o Jornal das Alagoas. Mas passaremos para o Gutenberg, porque a maior parte dos antigos jornais, de 1910 para cima, não existe mais. Ficou obscuro completamente na história de Alagoas. É, de toda forma, é um esforço da Secretaria e do Instituto Histórico para que pesquisadores, professores, historiadores, estudantes, universitários, se debruce nesses atos e vejam a história da província e do Estado de Alagoas naquelas épocas. Jair, só para a gente encerrar, quem quiser ter acesso a esses livros, a esses registros, como é que pode fazer? Pode visitar o Instituto Histórico de 8 às 11 de segunda a sexta-feira, que nós estamos à inteira disposição para dar qualquer informação e receber os livros. Jair, muito obrigado pela entrevista. Então, a gente está aqui com ele na mão. Atos governamentais anteriores à criação do Diário Oficial do Estado de Alagoas em 1912. É a nova publicação da parceria do Gabinete Civil do Estado de Alagoas com o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Voltamos ao estúdio.